Olá, amiguinhas e amiguinhas! Então, olha o barulho, cobra! Se eu não fizer isso, eu não vou gravar. É, tava com saudade de vocês, mas eu tô voltando. Deixa acabar isso aqui direitinho que eu volto certinho, né, todos os dias. Mas vamos lá. Eu voltei hoje porque tá fazendo obra e tal, e eu resolvi dar uma geralzinha no meu sugar. E um tempo atrás me pediram pra falar do sugar, e eu acabei esquecendo. Como eu fui limpar, eu lembrei. Aí eu vou mostrar ele aqui, como eu faço e por que que eu gosto desse. Eu já tive vários e simplesmente odiei todos. Era nojento na hora de limpar, eu tinha que ficar tirando aquela manta e grudava gordura por dentro. Era o caos! Olha eu sem maquiagem. E eu não gostava. Esse eu adoro. Por isso eu vou mostrar. Coitada, apesar de que quando ela me pediu, de repente queria comprar pelo tempo, já comprou. Aí ela vai me matar se ela comprou diferente, né? Vou virar a câmera aqui e volto. Então vamos lá, ó. O sugar é esse. A faxineira passou bombril aqui. Ele tem três anos. Se ela não fosse passar de ser bombril, estaria em perfeito estado. Ó. É todo de inox. Tem esse vidrinho aqui. Ó. Aí tem a lâmpada, que é aqui. O ligar. Não. Desligar. Não. Desligar isso aqui. Ligar. São três velocidades. Aí tem aqui, acho que é a marca, o tipo. Chef Inox. Ó lá. Uma coisa que eu achei errada. Eu achei maravilhoso, mas eu achei errada, assim, um cara que instalou, ó. Ele podia ter colocado um pouquinho mais pra baixo, pra poder dar um espaço aqui, que eu enfio o pano com... com os engordurantes e passo aqui em cima, ó, pra ele ficar limpinho. Mas o espacinho podia ser melhor pra entrar a mão. Ele tá sempre limpo. Não pega gordura no armário. Ele suga bem. Eu tirei aqui a parte. Que tampa, ó. Sem gordura. Eu limpei por fora, mas não limpei aqui dentro, ó. Não tem gordura, ó. Ó. Mas eu vou passar agora um paninho aqui. Por aqui. Mas tá sem gordura, ó. Ou seja, ele funciona super bem. Deixa eu ver o barulho, que aí vocês olham se o barulho é muito ruim. A velocidade 1. 2. E o 3. Ou seja, ó, o vidrinho aqui. Passo sempre no seu gordurante. E olha que eu demoro, às vezes, se limpar, tá? Demoram bastante. A bagunça tá completa aqui, porque tô com obra. Então tá tudo tumultuado aqui. Agora eu vou explicar aqui pra vocês. Ele tem essas duas... Ó. Essas duas placas, que eu acho que é um... É uma placazinha de alumínio isso aqui. Eu não sei bem o nome disso. Mas isso aqui, como já tinha um tempão que eu não limpava, tava um... Ele fica uma mancha aqui, assim. Bem... De gordura. Aí o que que eu fiz? Não tem muita dificuldade, ó. Eu passei. Tô aquecendo. Ainda ficou esse pouquinho aí. Eu passo o desengordurante E venho com... Ó. Como que solto a crosta, ó. Eu passei o desengordurante E passo uma escovinha. Isso aqui solta, ó. Ó. Solta tudo. Aí você passa dos dois lados. Precisa nem esfregar bombril, gente. Eu não passo bombril aqui. Eu passo a escovinha. Tá com o desengordurante. Desengordurante. Aí você escolhe o seu. Eu tenho o meu. Aqui eu coloquei nessa bacia Porque eu joguei o desengordurante E deixei um pouquinho aqui Dentro da água. Mas agora eu jogo mais, ó. Já tá... A água que tá com o desengordurante. Ó lá a sujeira, ó. Gente, mas isso aqui tava uma mancha tenebrosa aqui. Eu já tava com vergonha. E olha como fica limpo. Ou seja, eu não troco isso. Não é descartável. Limpa. Põe lá. Vou falar aí que eu fiquei mais de... Ah, gente. Eu já tinha mais de seis meses. Só que eu tô com vergonha de falar o total exato. Mas tinha mais de seis meses que eu não limpava. Por falta de parar mesmo e fazer. Aí tá aqui, ó. Limpinho. Então eu acho que vale a pena. Você não gasta com refil. Não tem que ficar metendo a mão naquela nojeira. Só que taca o desengordurante. Deixa paradinho. Depois ele fica limpinho. Agora eu vou só terminar de lavar ele aqui. E depois eu volto pra mostrar como que encaixa lá, tá? Ó, já coloquei uma. Eu sequei com um pano, ó. Ali até podia deixar mais um pouco do desengordurante, ó. Eu coloquei uma ali, encaixei. Como eu tô aqui sozinha, eu vou tentar encaixar, ó. Tá vendo ali? Tem um ganchinho aqui que aperta, ó. Deixa eu ver. Deixa eu acender a luz. Adorou. Esse ganchinho aqui, ó. Ó. Aperta a laminazinha. Aí coloca aqui. Ó. Aí aqui também tem duas. Que aí aperta aqui dentro. Aí eu vou tentar chamar a menina aqui pra me ajudar a colocar pra vocês verem. Que não é difícil. Pera aí, já. Arranjei aqui alguém pra segurar, ó. Encaixa aqui. Aí aperto aqui esses dois ganchinhos e vou lá. Pronto. Faço assim. Obrigada. Ó. Esse aqui ficou bem limpinho que eu joguei. O bom é deixar secar. Não só o... Só passei um paninho, ó. A água tá escorrendo aqui, ó. Mas fica limpinho, gente. É porque a água lá que tá mostrando que tá essas manchas, é água. Ó. A água escorrendo, ó. Tem que deixar secar bem. Eu coloquei aqui só pra vocês verem, mas eu acho que eu vou tirar e colocar ali no sol. Não é mancha. Não é mancha. Ele fica limpinho, ó. Muito prático. É... Só lavar. Ó. Fica limpinho. Não deixa os armários grudentos. Só se você levar mais de dois anos sem limpar, né? Mas ele mantém bem a gordura. Eu ligo pra tudo. Arroz, tudo que eu vou fazer. Ó. Não fica grudento. Só se levar muito, muito, muito tempo sem limpar. Aí pode agarrar um pouquinho aqui grudento. Mas fácil de limpar. Só passar o desengordurante, ok? Então é isso que eu queria passar pra vocês. Amei. Não vivo mais. Espero que não saia de linha. Esse aqui é um vidrinho também. Fica limpinho, ó. Sem gordura. Espero que não saia de linha. Porque quando o negócio é bom, tem que ficar, né? Beijos no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Fui! Fui!